Oi, 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 oi Ele é conhecido como o rei das pereré Ele é conhecido Nova Alvinha pega a visão Rogério Costa te atravessa Ele é conhecido como o rei das pereré Ele é conhecido Nova Alvinha pega a visão Rogério Costa te atravessa Ele é conhecido como o rei das pereré Nova Alvinha pega a visão Ele é conhecido como o rei das pereré Nova Alvinha pega a visão Ele é conhecido como o rei das pereré Ele é conhecido Nova Alvinha pega a visão Ele é conhecido como o rei das pereré Nova Alvinha pega a visão Rogério Costa te atravessa Ele é conhecido como o rei das pereiras Novinha pega a visão Rogério Costa te atravessa Ele é conhecido como o rei das pereiras Cara o funk, pra mim você é o mais pica danado